Saúde e desenvolvimento marcaram as ações da interiorização itinerante do governo gaúcho pela metade sul do estado nesta quinta-feira. Em Cambuçu, no Hospital de Caridade, o grupo participou da inauguração das novas instalações da instituição, com recursos da ordem de um milhão e meio de reais repassados pelo governo estadual. Aqui é um trabalho muito emocionante até que a gente fez aqui com a Prefeitura, com os novos gestores do hospital, para prestigiar o Sistema Único de Saúde. Nós saímos de um financiamento de 4 milhões por ano para 10 milhões por ano. E nós estamos verificando que a aplicação dos recursos está sendo feita com muita responsabilidade, muita seriedade e isso orgulha o nosso Sistema Único de Saúde. E eu me comprometi aqui que nós vamos continuar ajudando e vamos transformar esse hospital em uma grande referência regional. No município, a caravana liderada pelo governador participou de duas atividades vinculadas ao programa de complementação de renda, RS mais igual, e do plano safra, que anunciou dívidas dos assentados. Está sendo um governo que está olhando, ele tem um olhar mais voltado para os pequenos, ele governa para todos, mas também para os pequenos. Nós agora, com essa anestia, podemos continuar tendo acesso a outras políticas públicas para nós podermos se desenvolver em cima do nosso lote. Também inaugurou a nova sede da Inspetoria Veterinária da Cidade. O Pelotas, do grupo da caravana, participou dos 40 anos da cooperativa Consulate e visitou o Engenho São Bento, uma unidade armazenadora de grãos que recebeu 2 milhões de reais do sistema financeiro gaúcho. Agora mesmo, eu constatei aqui um problema que nós temos que trabalhar, que é o potencial de exportação, que pode ocorrer brevemente maior, para a exportação de arroz, e nós temos que olhar o porto. Então, nós nos antecipamos a esses problemas a partir desse contato que a gente faz com os produtores e com os próprios trabalhadores. A agenda do terceiro dia da interiorização itinerante encerrou em Bagé, com a pré-estreia do filme O Tempo e o Vento, baseado na obra do escritor gaúcho Érico Veríssimo.